Olá, amigos investidores, tudo bem com vocês? Eu espero que você esteja muito bem, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindos ao programa No Alvo. Meu nome é Luciano Souza, eu sou engenheiro mecânico e professor particular de investimentos. Para agendamentos de aula, participar da imersão técnica, participar do grupo fechado, participar das aulas particulares, entre em contato pelo número na sua tela, tá bom? Tem um link aqui embaixo para contato direto. Lembrando, não sou analista de valores imobiliários, nada que eu analise aqui tem de indicação ou recomendação, tá bom? Apera com bastante consciência, serenidade, tranquilidade e embasamento técnico, certo? Não deixe de curtir, participar na área de comentários, falar do programa No Alvo nas suas redes sociais, vão crescendo de forma orgânica e organizada. Sem mais, bora para o gráfico. Pessoal, para você que ainda não conhece o grupo fechado, te convido a entrar, passo o dia inteiro fazendo análise, o dia inteiro, então é simplesmente bem legal, sempre muito conteúdo, sempre muita coisa bacana, sempre muito conteúdo de qualidade, então te convido aí, acertamos o movimento do S&P, entre várias análises, o dia inteiro tem operação. Então, para você que não faz parte, te convido a entrar. E se você quiser saber como é que é, entra no grupo aberto, que é este aqui, o link está aqui na descrição do vídeo. Entra lá e pergunta, de quem está dentro do grupo, o que eles acham. Não acredito no que eu falo, acredite no que os alunos que estão dentro do grupo falam, tá bom? Sem mais, bora para o gráfico. Pessoal, falando aí do nosso SP500, o SP virou a média de 9 para cima, o que é um ponto bastante positivo. Ontem a média estava 9,5, hoje veio para 9,7. Então, se amanhã eu romper a máxima de hoje, faz 9,1, porém tem a média de 20 logo na testa aqui como resistência, tá? No gráfico de 60 minutos, o ativo tentou brigar nessa LTA, chegou a perfurar, mas voltou, tá bom? Então, cadê? Aproveitando, o dólar em baixa contra a maioria dos emergentes, exceto o real, o rublo russo e rupia indiana. Contra as moedas fortes, queda generalizada. E vamos falando aí. SPFuturo fechou em alta de 0,78, Nasdaq, 1,61, Dow Jones, 0,25. O real contra o dólar, contra o real, no gráfico diário, fechou ali uma espécie de harami, né? Mas, por enquanto, é aquilo, pessoal. Perfurou o fundo e voltou. Se amanhã o mercado faz uma mínima mais alta que a de hoje, uma máxima mais alta que a de hoje, marca fundo, tá? Marca fundo, então bastante atenção nisso. O EWZ em queda de 0,48, completamente de lado. O SP500 veio lá na média de 9 e na média de 21. Amanhã vai ser realmente o andar da carruagem. Nasdaq subindo 1,21. Segura ali na média de 9. Vamos ver amanhã como é que faz. E vale frisar aqui, tanto o SP, quanto a Nasdaq, quanto o Dow Jones, eles têm um eixo de fundo duplo aqui nas suas respectivas máximas recentes. Então, por exemplo, o Dow Jones hoje chegou a perfurar o topo anterior e devolveu. Isso traz os ursos em cena. E ficar de olho aqui para o eventual ombro, cabeça, ombro. Então, bastante atenção, tá? O VIX caindo 1%, deixou um martelão em cima da 21. Ainda está caracterizando um PC de compra para amanhã se romper essa máxima de hoje. O DXY fechou de lado, deu uma boa recuperada no final do pregão. O índice emergente em alta de 1%. O ouro em queda de 0,16 completamente de lado. O CRUD andou bem, né, pessoal? Sem novidades, a gente comentou sobre isso daqui. Ou ele perderia, ou ele teria um porradão aí para corrigir. Por enquanto, foi um porradão e está corrigindo o movimento, tá bom? Falando do IBOV, pessoal, o IBOV fecha aí em... Vamos abrir aqui. De lado, 0,02 a 100.297. Deixou um 2Gzinho aqui, bateu na média de 20 e voltou. E aquilo, pessoal? Amanhã é o famoso dia depois de amanhã, né? O mercado, ele tem uma missão, né? Ou ele vai romper, de fato, essa LTB e voltar a andar e cega a vida. Ou ele vai voltar a cair para ir buscar os alvos de FIBO lá que estão devendo. Ele está devendo esses alvos de FIBO. E o primeiro alvo é justamente ali no 96.482, tá bom? Vamos ver aí como é que vai ficar. De toda forma, o mercado está bem errático, ele está difícil. Está muito fácil perder dinheiro nesse mercado ultimamente. Então, todo cuidado é pouco. Na dúvida, não faz nada. Na certeza, revisa. BOVA11, em queda de 0,05. De novo, parou naquela LTB ali, deixou um baita do enforcado hoje aí. Está toda a pinta de que amanhã vai ter um movimento baixista, né? Chama atenção o volume hoje, bem acima da média, tá? E o ABV aqui, ó, perdendo fundo no gráfico de 60 minutos, mesmo com o ativo andando. Então, muita atenção nisso. O IFMC, ontem apresentou uma recuperação, hoje devolveu tudo. Bateu na média de 9 e devolveu com força. Se esse cara perde os fundos anteriores aí, ele tem espaço para ir buscar justamente os alvos daquela bandeira que a gente já tinha comentado lá. Ele bateu o primeiro alvo, o próximo seria 9,3, 9,144, tá bom? Então, falando do dólar futuro, pessoal, dólar futuro, eu vou ter que reajustar todos os meus estudos aqui, porque eu fiz a proeza de hoje à tarde, fui testar o novo sistema de opções da Nelógica, e aí eu fiz a proeza de resetar o meu profit. Olha que beleza, brincadeira, né? Agora, aí eu tive que pegar um backup, só que ele está com uma semana de delay, tá? Então, é o seguinte, o dólar, o dólar, ele tem essa LTA, o dólar conseguiu fechar acima desse fundo anterior, tá? O que caracteriza isso aqui como um falso rompimento. Então, amanhã, na minha visão, o que vai realmente definir o caminho das coisas vai ser o rompimento aí do 303,5. Rompeu aqui, a gente vai ter essa bandeirada aqui no gráfico de 60 minutos, consequentemente um pivô. Primeiro alvo, 328, segundo alvo, 375, beleza? Beleza? Maravilha. E o índice futuro em alta de 0,25, continua completamente de lado, deixa eu ajustar os estudos aqui dele. Vamos lá, vamos ajustar os estudos, nós temos aqui essa LTB, ok? Deixa eu ajustar por aqui, tá ali, essa LTB, que está servindo ali fielmente, ok? E aquilo, mesma analogia do Ibovespa, tem alvo para baixo para bater em 95,435, tá bom? Que aí fecharia esse gap aqui que está aberto, beleza? Maravilha. Vamos falar então das commodities, pessoal. Boi gordo em alta de 0,87, muita atenção para o boi gordo que está lá no nosso alvo já. Já chegou na zona do 2,49, divergência no IFR, como é que está o nosso OBV? Divergência no OBV, então bastante atenção que esse cara amanhã ele pode dar um susto aí para baixo, tá? Então bastante atenção nesse cara, beleza? E no gráfico ali de 60 minutos nós temos o ativo trabalhando sobre compra com divergência no IFR e divergência brutal ali no OBV, tá bom? O milho, pegamos um trade simplesmente espetacular. Falamos ontem sobre esse doji nesta região aqui e hoje fomos agraciados com o marubuzu para baixo, ok? Volume na média. E o que nós temos aqui, pessoal? Nós temos aqui uma perda dessa LTA no gráfico de 60 minutos, tá? Uma perda dessa LTA. E nós temos aqui agora o quê? Uma vez perdida a LTA, nós vamos marcar a FIBO do movimento todo anterior. Então nós vamos marcar daqui para cá. Então olhando para baixo, a gente já está mirando 58,49, 57,74, 57 reais que é ali na região da média de 200 e também desse fundo anterior. Beleza? Beleza, tá? Ok. O ouro trabalhando em alta de 0,60, por enquanto uma correção, nada demais. E o DI trabalhando em alta aí de 2,22. De lado ainda, mas o que realmente vai ser o movimento forte vai ser esse 4,25, beleza? Maravilha, mas toda curva em alta hoje, tá bom, pessoal? Vamos lá falar das Blue Chips. Vamos lá falar das Blue Chips Ambev em alta de 2,55, sem novidades, né? Muita gente comentou sobre isso. Acionou aí o 9,1 de compra, acréscimo de volume, que é muito bom. Olhando para cima, ela tem aqui esse topo anterior, tá? Ela tem aqui esse topinho anterior, que daí se romper aqui aí o mercado tende a andar com bastante vontade. E passando aqui desse, o próximo alvo de cara aqui já tem uns 13,32. Passou daqui, é isso aí, 14,55 lá na 200, mas tem esse topo anterior, esse fundo anterior aqui, tá bom? E no gráfico de 60 minutos aqui, o que nós temos na Ambev? Uma baita de uma recuperação, né? Nós tivemos aqui uma simetria em V, ó, um fundo e um topo. O mercado rompeu, tá lá primeiro o alvo, 13 bola. Passou aqui, 13,23, que é onde tá passando ali a média de 80 no gráfico diário. B3 em queda de 2,47, virou a média para baixo depois de ter acionado 9,1. Mas é aquilo que eu comentei ontem, né, pessoal? Esse tipo de trade com a média de 20 complica, né? Complica forte demais. Então, bastante atenção aí. E o mercado chegou a ameaçar o rompimento desse topo anterior. Mas com essa média de 200 aqui na testa, ficava difícil mesmo de fazer alguma leitura de comprador. E agora tá com um cara que vai descer. Tem uma grande pressão aqui nesse 55 esperando o preço, tá? Banco do Brasil em queda de 0,88, bateu na LTB e pancada para baixo, junto com a média de 20. No gráfico de 60, que agora vai ter que ir refazendo todos os estudos, é complicado, né? Mas tá bom. No gráfico de 60 aqui, nós temos aqui um canalzinho de baixo. Tá ali um canalzinho de baixo. O mercado tá trabalhando dentro desse canal. E é isso aí. Por enquanto, segue o baile para baixo. Bradesco, 1% de queda. Tentou uma recuperação no fundo anterior, mas ele continua mirando lá em 19,78, beleza? Não chegou nem a ativar o Harami de ontem, tá? Intermédica, porradão para baixo hoje. Aquilo que eu comentei ontem, acreditava que isso aqui seria somente um recuo. E foi, tá? Foi somente um recuo. E agora a gente vai ficar de olho, realmente, se o mercado vai romper esse fundo aqui de 69,31, que aí ele acionaria um pivô com alvo lá em 65 reais. Itaúsa em queda de 1,28, simplesmente fechando nas mínimas. Muito feita a usa, né? Muito, muito feita a usa. E, pessoal, olhando o movimento no semanal aqui, o que nós temos? Nós temos essa LTA. Nós temos essa LTA. O mercado ainda tem um espacinho para vir nela. E nós temos aqui esse movimento como um todo aqui, ó. O mercado ainda está devendo ali aquele 9,10, tá? 9,10, quiçá até... Será que poderíamos traçar desta forma? 8,85? Acredito que sim. Então, entre 9,10 e 8,85 seriam bons pontos aí para Itaúsa, tá bom? Itaú, caindo 1,23. Muito, muito feio, tá? O ativo continua muito pesado para baixo. Ele teve esse espelhamento aqui. Tem alvo para bater lá em 22,19, tá bom? Agora ele está trabalhando em cima do segundo alvo de fibra, beleza? Quem mais? JBS 383. Porrada para cima hoje. Com bastante violência, diga-se de passagem. Trenfou, passou da 200, passou de tudo. E agora está com o cara que vem aqui no topinho anterior, tá bom? Está com o cara que vai. Chegou a tomar choque aí durante o dia, mas recuperou bem ao longo do dia. Pessoal, me dê indecência um segundo. Oi, irmã. Tá bom. Eu estou só gravando vídeo e já já vou, tá? Tá bom. Te amo. Um beijo. Nunca deixe de atender sua mãe, sua esposa, seu pai, sua irmã. Vai ter uma urgência. Nunca se sabe, né? Vamos lá. Então, lojas Renner, em queda de 1.60, bateu de novo na 200. Eita, que esses 60 minutos está pior do que cabaré, como diria minha mãe. Bom, deu essa porrada ali para cima. O gráfico é de 60. Deu essa correção em cima de 61.8. Agora está com pinta que vai perder 42,60 para vir buscar ali nos 39,76, tá? Porrada para baixo, hein, meu? É uma queda bastante expressiva. Magazine, em queda de 0.80. Tem que ajustar de novo tudo aqui. Vamos lá. Normal, pessoal. Trabalho de formiguinho. O ativo está trabalhando dentro de um triângulo. Nós temos um triângulo aqui. Deixa eu ajustar aqui. Tá aqui. O ativo está dentro de um triângulo. E para o lado que romper ele vai. Triângulo simétrico. Petro 4. Petro 4 continua firme lá. Alvo lá nos 20,14. Beleza? Suzano. Suzano do forte. Eu comentei disso ontem, né, pessoal? Lindo demais. No gráfico de 60 veio bonito. Bateu no 2,61. Próximo alvo. R$ 55,51. R$ 55,55. Tem o 49,56 aqui no gráfico diário, tá? A Vale em alta de 1,60. Novamente ela bate ali na resistência e devolve. Deixando um rarami. Uma ave migratória, aliás, aí no diário, tá? O ativo... Deixa eu dar uma limpada disso aqui que vai ficar mais fácil. Nossa, gráfico sujo é complicado, viu? Vamos lá. O que nós temos aqui, pessoal? Nós temos aqui uma resistência, ok? Nós temos aqui uma outra resistência que o mercado respeitou inúmeras vezes. O mercado, por dois dias consecutivos, tenta romper e devolve. E hoje deixa uma ave migratória. Então, o que eu entendo, pessoal? Para baixo, a gente mira nesse fundo anterior, tá? Então, olhando a Vale aqui do jeito que ela está consolidada, para mim agora ela está num retângulo e ela tende a vir buscar R$ 58,00, beleza? No gráfico de 60 minutos aqui, a visão é a mesma, tá bom? Então, é isso aí, beleza? Show de bola. E a WEG em alta de 1,18%. Bateu ali na cabeça do pivô. Tem algo para baixo para bater em R$ 600,00, beleza? Bom, vamos lá. Pedido do Luan. Emdias. Emdias 3. Vou ter que refazer todos os estudos aqui. Vamos lá. Emdias, ela rompe a resistência, né? Então, nós temos aqui um fundo, nós temos um topo, nós temos um fundo. O ativo rompeu. Amanhã, romper essa máxima aqui. Nós projetamos em R$ 39,63, R$ 40,63 e R$ 4,234, beleza? LPSB3. Lopes Brasil. Lopes Brasil, vamos lá. O que nós temos aqui, pessoal? Fazer os estudos tudo aqui do zero. Nós temos aqui uma LTA, que o mercado vem trabalhando lindamente nela. Então, nós temos aqui um topo anterior, que o mercado vem respeitando como o filho respeita a mãe. E o mercado tentou 1, tentou 2, tentou 3, tentou 4, tentou 5, não conseguiu. Agora, o que eu imagino que o papel vai fazer? Perder esse fundo anterior aqui para buscar a LTA, beleza? Beleza. Direcional. Direcional. Apagar também tudo aqui. O ativo brigou, brigou, brigou numa região de resistência aqui. Não consegue passar dela. Então, o ativo está encaixotado. Tem que romper para uma das extremidades, tá bom? O GPA. O GPA está lá no segundo alvo daquele triângulo. Está lá. Quem não zerou, está lindo, bonito demais. E o ativo está indo lá de forma espetacular, tá bom? Próximo alvo lá em 24, 8, 5. BPAN. Banco PAN. O ativo está completamente de lado, né? Tem essa média de 200 aqui. Tem essa média de... Esse topinho anterior por cima. E é isso aí. O ativo não está conseguindo fazer nada, beleza? Tem que romper alguma dessas regiões aí para poder andar, tá bom? Eco 3. Eco rodovias. De novo. Apaga tudo. Faz tudo zero. Pronto. Então, vamos lá. Nós temos aqui uma resistência. Nós temos aqui um suporte. E o mercado está trabalhando esses dois caras. Tem que romper uma dessas regiões aí, beleza? Pedido do Alexandre. Ser educacional. Trade fácil, né? Bateu na LTA ontem, devolveu, veio na média, devolvi parte na média. E agora, esperar para ver se ela vem na boca do gap aqui. O espelhamento que ela fez aqui, projeta ela em 15,43, 15,07. Tem as médias no meio do caminho, beleza? Bradesco, Begg, já falamos. Raipera. Raipera. Bateu nessa LTA aqui. Brigou, brigou, brigou. Hoje, tentou romper, foi lá na média de 20. Capote. Bateu na média de 200 ali no gráfico de 60 minutos e sentiu de forma bastante violenta. E nem sequer conseguiu romper o topo anterior. Então, o que eu vejo aí, pessoal? O mercado está completamente de lado, né? Então, a primeira coisa, aquela coisa do, sabe, o tudo tem que partir do princípio? Então, o princípio de uma mudança de movimento aqui vai ser romper esse 32,38 ou 34,3. Beleza? Pão de açúcar. Pão de açúcar. Pelo terceiro dia consecutivo, tenta romper essa região de resistência e não consegue. No gráfico de 60 minutos, para em cima ali da média de 20 períodos. Será que teremos uma virada nessas médias aqui, um cruzamento das médias? Ou vamos ter um baita de um power breakout aqui para estourar aqui em cima? Eis a questão, né? Então, o que eu vejo aqui, pessoal? Nós temos dois números que precisam ser batidos. 75,34 e esse fundinho anterior aqui, 72,63. Para o lado que rompeu, o mercado anda, tá? Enquanto dentro dele eu não faria nada dicas. JHSF. JHSF devolveu e devolveu feio, né? Tentou romper essa LTB, não conseguiu devolver o fechão abaixo da LTB e da média de 20. Está feio. Está bem feio, tá? O ativo realmente não conseguiu desenvolver o movimento, tá bom? Pido do Felipe. Via Varejo. Via Varejo, bateu na média de 9. Está com carinha de correção, média de 80 no gráfico de 60 minutos. Se perder aí, um abraço até as mínimas ali de 17,34. Beleza? Mas por enquanto eu não faria nada. Cogna. Cogna. É aquilo, né? O ativo ele tenta ir, mas não vai. Hoje ele chegou a romper a máxima de ontem, né? Fazendo 9,1 de compra. Mas realmente o ativo está muito pesado, não conseguiu desenvolver o movimento. E paciência, né? Então, agora o que nós temos aqui, pessoal? Uma região bem delimitada aqui de suporte e resistência. Nós temos aqui uma resistência que é 6,27. Nós temos aqui um suporte que é o 5,65. Nessa meiuca aqui eu não faria nada. E para o lado que iria romper, a gente opera a favor. Beleza? Boa. Cogna. Já falamos. Cielo. Cielo. Segue o baile. Bateu na média de 80 repique. Volta abaixo. Continua indo, pessoal. Nesse momento eu não faria nada. Porque o ativo está consolidado. Mas é ficar bem de olho nesse gráfico diário. Que se ela perder essa região de 4,40 aqui, é um abraço até 4,14. Entendeu? A-A-L-R-3. Aliar. Aliar. O que eu vejo aqui? Vamos dar uma limpada no gráfico. Tranquilo. Nós temos aqui uma região de suporte. O mercado trabalha abaixo dessa região. Trabalha abaixo da média de 9. Trabalha abaixo da média de 20. No gráfico de 60 minutos, o ativo ele tentou ir, não foi. Agora está ali parado na média de 200. É aquilo. Por enquanto eu não vejo nada para fazer. Mas se o ativo perder essa região aqui de 11,10. De 11,10. Um abraço. O ativo tende a continuar com vontade para baixo. Tá bom? Maravilha. O que mais? Quais serão os outros pedidos? Pedido do Gustavo. En-A-T. En-A-L-T. En-A-L-T. Tenta alguma recuperação sem sucesso. Ela tem um suporte imediato aqui que está com cara de que está vindo buscar. Tá? Está com carinha que vem buscar. Ela teve aqui uma bandeirinha. Um mastro. Bandeira. Ela bateu o primeiro alvo. Próximo alvo. 9,62. Tá bom? M-Y-PK. M-Y. Cara, quem comprou? Lembra que eu fiz análise desse ativo. Eu acho que eu até comentei dele hoje. Lá no grupo fechado. Alguém pediu que era desse espelhamento. Na hora que bateu o alvo eu mandei lá. Eu colocaria parcial no bolso. Tá aí. O ativo bateu 3,76. Fechou 3,7,6. 3,10, entendeu? Então, tem espaço para corrigir um pouco. Sem dor de cabeça. Smiles. Smiles. Conseguiu fechar acima dessa resistência? Nope. Nada para fazer. Tá? Deixou uma estrela cadente. Dá cara que amanhã vai ser porrada para baixo. A Beb já falamos. R-C-S-L-4. Fez o que tinha que fazer, né, pessoal? Veio na média de 200, está de 80. Era colocar no bolso sem medo de ser feliz. Felipe, CSNA3. CSNA3. No gráfico diário, deixa ali um spin top. Volume abaixo da média. O IFR está sobrecomprado. No gráfico de 60 minutos, nós temos o que aqui? O ativo no diário, ele está em um franco canal de alta. Ativo, coisa de livro. Quem tem um ativo desse na carteira e está carregando ele aí nas mínimas semanais. O cara não tem preocupação com nada. Absolutamente nada, né? E no gráfico de 60 minutos aqui, o que eu vejo, pessoal? O ponto aqui, importante, aquela coisa tipo, não, perdeu aqui, eu estoparia esse topo aqui. Esse topinho anterior aqui. 16,30. Perdeu ali, aí eu colocaria no bolso, tá? Se eu tivesse comprado. Beleza? Arraial, rumo. Rumo tomou rumo, né? Vamos lá. Arraial vem de um movimento baixista bem truncado. Ó, nós temos um topo, nós temos um fundo. E aí o mercado brigou, brigou, brigou e finalmente rompeu, né? E ele tem alvo lá em D1988, tá? Login. Vindo na cabeça do pivô depois de ter batido o alvo. Tá vindo na cabeça do pivô. Movimento ultra técnico, sem dor de cabeça, tá? CVCB3. CVCB3, hoje bateu na LTB e sentiu forte, fechando próximo das mínimas. O ativo tá bem pesado pra baixo, tá? Então, amanhã, se perder essa mínima de hoje, 9.2 de venda, tá? 9.2 de venda. Maravilha. Pedido do Marcelo. Embraer. Embraer. Continua nesse canalzinho de baixo. O ativo tenta a reação, mas não consegue. No gráfico de 60 tá completamente de lado. Nada pra fazer, tá? O ativo tá bem, bem feio mesmo. Bem feio mesmo, tá bom? Maravilha. Sabesp. SBSP3. O ativo continua indo como se não houvesse amanhã. E aquilo, continua com o cara que vem nesse gap aqui, tá bom? Sula11. Sula11 indo firme, alvo 3904. PFRM3. Aquilo, né, pessoal? Bateu no alvo ali. Pô, eu considero batido, né? Apesar de que hoje a subida foi sem volume nenhum, não tem espaço pra ir lá, cravar o alvo em 450 e tal. Mas, por enquanto, o ativo tá tentando mostrar uma reação, tá bom? O que mais? Pedido do André. BRFS3. BRFS3. Ativo andou forte hoje, né? O ativo andou forte hoje. Deu uma baita de movimentação. Teve um fundo, teve um topo, teve um fundo. Rompeu, veio no alvo. 2167. Tá bom? Maravilha. O que mais? Betow. Pedido do Newton. Betow. B-T-O-W. Betow tá com o cara que vai continuar o movimento baixista, alvo lá 93,5 por enquanto, tá? Local Web. Local Web. O ativo tenta reação, mas não conseguiu. Aquilo que eu comentei, né? Esse, acho que foi ontem, né? O ativo, ele precisa passar, precisava passar desse topinho aqui. Ele não conseguiu, tá? Ele não conseguiu. E agora é aquilo. Virou a média pra baixo, se perder essa mínima aqui, 9.1 vira no gap aqui, tá bom? Maravilha. Elete 3. Elete 3. Tá sem o estudo aqui, só pra variar. Mas ela bateu o alvo do pivô aqui, ó. Topo, fundo, topo, tá? Não, não bateu não. O alvo ali é 32,65. Tá quase lá, tá bom? Pedido do Marciano. Azul. Azul bateu o alvo de Fibo, deixou em Spinning Top, tá com o cara que amanhã vai ter correria. Pedido do Diogo. Suzano. Local Web, já falamos. Hipera. A pivida, aliás. A pivida, o ativo tá bem de lado, tá bem contido. Por enquanto, não vejo nada pra fazer nele, tá? Pedido do Douglas. Marfrig. Marfrig fez o que tinha que fazer, veio onde a gente comentou que era o 15,90. Lembra ontem que eu comentei sobre isso, que tava devendo o 15,90? Pois é. Veio bater o 15,90 e voltou tudo lindamente. Subiu aí, desde que bateu o alvo, subiu aí... Quantos por cento deu essa subida aqui? 7%. Espetáculo, tá? Espetacular. E tá querendo acionar aqui um topinho duplo, um fundo duplo, né? Nós temos aqui um fundo, nós temos um topo. Rompeu, confirmou. Alvo 17,74, 18,18. Fleury. Fleury indo lá. Alvo 30,26, sem dor de cabeça. NTCO, grupo Natura. Indo pro alvo em 56,34. Só vale frisar aí a queda de volume. Isso chama atenção, tá? Camil deve estar na lua, porque o arroz tá caro, né? Tá no alvo de Fibo, tá? Colocaria aí uma segunda parcial no bolso, sem dor de cabeça. RAPT, 4. Tá no alvo, colocaria parcial no bolso. E azul, já falamos. Pedido do Evandro, USIN 5. USIN 5, fecha próximo das máximas, mas no gráfico de 60, não consegue renovar topo, tá? GGBR. Porradão pra cima, rompendo uma região de resistência, né? Volume muito forte, dá uma cara de ser uma barra de ignição, né? Vamos ver amanhã como é que o ativo vai se comportar, tá? CSN, já falamos. Pedido do Gustavo, respondi lá. Pedido do RUD, IRBR. IRBR3, continua indo, 5,14 é o alvo. O ativo tá, hoje bateu mínima histórica, né? É isso aí. Bateu mínima histórica de fechamento, inclusive, tá? Menor fechamento da história da IRBR, 5,92, beleza? CAB. CA. Tá indo o alvo 13,90. IDVL4, Indusval. Ativo sem liquidez, nada pra fazer. STBP, Santos Brasil. O ativo tá completamente de lado. Temos aqui um suporte, temos aqui uma resistência, e tem que romper uma dessas regiões, tá? Maravilha. Show, pessoal. Então, espero que você tenha gostado desse vídeo, curta o vídeo, se inscreva no canal, participe da área de comentários, fale sobre o programa no alvo nas suas redes sociais. Tamo junto, time. Um forte abraço a todos, que é com Deus. Valeu! Tchau, 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 tchau